Na ovinocultura, as verminoses representam um dos principais problemas sanitários, causando danos à saúde dos animais e prejuízos econômicos aos proprietários. Os parasitos se alimentam de sangue e, quando não causam a morte, reduzem a taxa de crescimento e comprometem a produção. Acometem animais de todas as idades, por isso o controle deve ser contínuo. Só que esse controle tem sido dificultado, entre outros motivos, pela acelerada capacidade dos endoparasitas desenvolverem resistência aos princípios ativos dos medicamentos convencionais. O fator vermes da arenales é indicado para o controle das verminoses, heimeriose, faciolose, vermes, piolhos e moscas em ovinos. Sua fácil aplicação via alimentação dos animais melhora o manejo e promove redução gradativa dos endoparasitas, resultando em animais mais vigorosos. O fator vermes contribui para a melhoria da saúde animal, bem como proporciona um tratamento livre de resíduos químicos. Acesse nosso site e confira.